Salve, salve, galera! Eu tenho um recadinho pra você que tá no novo ano. Sabia que já dá pra começar a se preparar pras provas do Colégio Militar e do Colégio Tiradense? É verdade! Aqui no Azambuja, você faz o projeto Ensino Médio. Aulas na segunda, na quarta e na sexta, de português, matemática e redação. Uns simulados com redações corrigidas semanalmente, com a melhor equipe de professores e o melhor material didático do Estado. Não perde tempo e não perde essa oportunidade de garantir já a tua vaga e a tua aprovação. Vem com a gente, vem com a Azambuja!